Música Morena boca de ouro que me faz sofrer O teu jeitinho é que me mata Roda morena, cai, não cai Xinga morena, vai, não vai Samba morena e me desacata Morena uma brasa viva, pronta pra queimar Queimando a gente sem clemência Roda morena, cai, não cai Xinga morena, vai, não vai Samba morena, com mole, molência Música